Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um quadro que a gente simplesmente ama, que é o Testando Brinquedos. Eu amo demais esse quadro, porque eu simplesmente aprendi a fazer unhas com uma máquina de unha, aprendi a fazer sorvete, aprendi a fazer joias, muita, muita, muita coisa a gente aprendeu aqui juntos. E hoje, simplesmente, sério, eu tô muito ansiosa, eu tava louca pra esse brinquedo chegar, porque realmente eu quero ver se isso funciona. Porque simplesmente testaremos uma máquina de fazer tricô. O inverno tá chegando e a gente quer o quê? Economizar, não é mesmo? Eu mesma vou fazer as minhas tocas, vou fazer minhas luvas, vou fazer... Ai, gente, meinhas, meias. Vou fazer até pro cachorro, que eu nem tenho, mas quero. Então, antes de tudo, já deixa seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente quais brinquedos que vocês querem que eu teste. E se inscreve nesse canal maravilhoso aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho que eu tô aqui esperando. Você não vai se inscrever? Nossa! Ai, se inscreveu? Ai, obrigada. Então, aqui estamos com ela, a poderosa, a maravilhosa máquina de tricô. Gente, eu tô animada. Tô muito animada. Gente, como será que faz, né? Tricô. Pra dizer a verdade, eu já fiz tricô na minha vida, mas eu fiz com a minha avó, sim. Minha avó me ensinou, né, com linha e agulha. Linha não, né? Lã e agulha. No caso, agora, eu não tô conseguindo nem abrir a caixa. Imagina fazer tricô, né, filha? Agora sim. Caiu. Ó, gente. Veio um negócio que eu não sei o que é. Um adesivo. Uma lã rosa. E uma lã azul. Tá, ok. Temos aí, aqui tem a máquina. Então, temos aqui, pelo jeito, as patas, né? As perninhas da nossa máquina. Ai, que lindo. Nossa, achei que eu tinha quebrado. Tem a agulha e aquele negocinho de fazer furinho ali, sabe? Tipo, de botar ali a agulha dentro. Caiu. Aqui tem mais pernas. Quatro pernas. Olha quem caiu, se não é ele. O Manoel. Manoel, Manoel, Manoel. Uhul. Manoel veio em... Japonês. Chinês. Sei lá que língua é essa. Olha, gente, o Manoel é super compreensível. Vai ser muito fácil de fazer. Pelo menos tem imagens. Nossa, gente, podia ter, né? Pelo menos, assim... Não tô feliz, gente. Não tô. Então, eu vou começar montando, botando as pernas, né? Pernetas. Gente, não é possível que eu não vou conseguir montar as perninhas da máquina. Começa aí o rolê. Qual que é o segredo que eu não entendi? Força. Forçuda ela. Muito forçuda. Muito forte. As perninhas estão colocadas. Vai ser maravilhoso, porque aí vocês vão enxergar ainda melhor. Tudo perfeito. Perfeito. Já vi que tem um liga-desliga. Quer dizer que o quê? Vai precisar de pilhas. Já sabemos, né? Gente, eu não tô entendendo nada. De verdade. Nada versus nada. Eu vou ver um tutorial na internet pra ver se tem... Porque é tipo assim... Pensa comigo. Eu só tenho isso em mão. E isso também. Como que faz? Como que faz? Não sei. Não sei. Quero chorar. Gente, até nos aproximei mais agora. Porque eu dei uma olhada nos tutoriais na internet e realmente é muito difícil, tá? Pelo menos ao meu ver é. Então basicamente é. Temos que... Aqui tem uma agulhazinha que ela é branquinha, tá vendo? Aí tem que colocar o fio aqui embaixo e deixar um pouco de fio. Tem uma manivela. Aí tem que ir rodando e fazendo... Travou. Travou, filho. E agora? Tem que ir rodando e trazendo. Um sim, um não. Um pra trás, um pra frente. Um pra trás, um pra frente. Um pra trás, um pra frente. Pra trás, pra frente. Pra trás, pra frente. Não, deixa eu ver. Pra trás, pra frente. Pra trás, pra frente. Pra trás. Pra trás. Aí agora chegou aqui na linha principal. Vou até voltar um pouquinho porque eu preciso passar ela pra cá. E agora eu tenho que voltar. E travou. Então provavelmente não seja assim. Tá dando um nó aqui dentro que eu... Eu não sei o que fazer. Vou começar novamente. Eu estava certa. Porque tava dando errado. Coloca a agulha com espaço. Coloca ela aqui. Aí gira e bota uma pra frente e uma pra trás. Uma pra frente, trás, frente, trás, frente, trás. Aí aqui trava. Quando ela trava, tem que inverter. Inverteu. Inverteu. Rodou. Travou. Inverte de novo. E assim a gente segue. Seguinte. Aqui ela tem um outro modo. Você tá botando esse outro modo pra ver o que que acontece. Se ela muda. Ela muda. Chocada. Que demais. Essa aqui, ela é uma bem mais juntinha. Vocês conseguem ver como muda? Uma tá muito mais separada e a outra é bem mais juntinha. Então vamos nela. Até porque essa outra fez um buraco aqui que eu não queria esse buraco. Mas tudo bem. Gente do céu. Eu não sei nem explicar o tanto que eu estou chocada. Olha isso. Ele faz muito certo. Óbvio, eu errei umas coisinhas aqui. Tem que acertar o negocinho. Mas olha isso. Eu vou dar essa máquina pra minha avó. A minha avó vai ficar muito feliz com isso. Meu Deus. Olha um cachecol. Gente. Eu amei. 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 Olha só. Ele fica perfeito. 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 E ele realmente tem dois modos. Tem esse modo aqui. Tem o do meio. Esse é uma trança. Tá vendo a diferença? Que eu comecei com um. Que é assim. Que ele é tipo um círculo. E depois eu fui pra trancinha. Ó. Eu vou tentar fazer o outro modo com o azul agora. Gente. Então fiz aqui um pedaço. Eu vou cortar. E ele simplesmente. Ó. Você vai pra frente. Vai pra trás. E ele vai se soltando sozinho. Ó. Pronto. Já soltou sozinho. Aí só tirar nos cantinhos. E olha. Gente. Do céu. Eu tô chocada com isso. Olha isso. Eu tô muito chocada. É perfeito. É perfeito. É um tricô perfeito. Eu tô muito chocada. Tô achando que é o melhor testando brinquedos que a gente já teve aqui nesse canal. Olha isso. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida que eu vou fazer uma toquinha? Ai. Ih. Hum. Que fofinho. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei essa fábrica de tricô. Essa máquina de tricô. Quem ficou até o final, comenta a hashtag tricô. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.